E aí galera, vives a mais um vídeo, e bom, esse vai ser um vídeo que eu vou dar diversos palpites sobre o jogo, é a minha vez de fazer vocês fritarem com as minhas ideias, eu quero mostrar que o nome Fumação de Banana não é a toa. Eu puli esse roteiro ao máximo, mas ainda assim vai ter gente muito confusa, se necessário assista esse vídeo mais de uma vez pra entender, porque tem muita informação, precisa seguir a minha linha de raciocínio e estar ciente de todos os acontecimentos, informações e teorias de todos os dois jogos. Eu geralmente gosto de embasar bastante o que eu digo com fatos dentro do jogo, mas com Deltarune é inviável de não especular tendo apenas um capítulo. Por isso eu peço pra que não levem nada daqui como verdade absoluta, até porque o intuito é especular teorias junto com vocês. O seu comentário após o término desse vídeo é mais do que importante, talvez alguma coisa aqui possa acabar ajudando na elaboração de novas e melhores teorias. Sintam-se livres em fazer um vídeo no canal de vocês respondendo esse aqui meu. Teu ponto de vista alheio também é de muita importância, porque vai me fazer pensar em coisas diferentes. Caso eu tenha mais ideias e receba mais sugestões de vocês, eu posso fazer uma parte 2, mas então, pega um lanche e se prepara porque esse vídeo vai ser longo. Não esquece de me apoiar com o seu like porque deu um trabalho absurdo de fazer isso aqui, vocês não tem ideia. Esse é provavelmente um dos vídeos mais difíceis que eu já produzi aqui pro canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra todos os seus amiguinhos que gostam de Undertale e Deltarune. Acho que eu posso começar com a parte mais importante do jogo, o experimento. As mensagens deixadas pelo Gaster no Twitter do Undertale, a mensagem deixada durante a instalação, o nome do jogo como o programa de pesquisa, o som de uma sirene, quando morremos, Gaster pergunta se gostaríamos de tentar novamente ao invés de voltarmos sozinhos pro nosso último ponto de save, máquina ligando, eletricidade, Coração batendo, Gaster reforçando que a nossa escolha não importa. Isso já é prova suficiente que estamos de fato fazendo parte de um experimento controlado por Gaster. Acredito que essa máquina é o que conecta esses dois mundos e é a tal criação ao qual o Gaster caiu. Isso me faz entender que o final do jogo tem alguma conexão com esse experimento. Deixa eu tentar explicar. Cada capítulo será um dia, e o último será o dia em que Ezreal voltará pra casa. Todos os capítulos se passarão no Dark World, exceto o último que se passará em parte na cidade e parte no Dark World. Nesse último capítulo descobriremos o que há naquela entrada no sul da cidade, pois ela é de extrema importância por possuir o som do Gaster. Pode ser revelado que é um laboratório do Gaster, ou a ponte que liga os dois mundos onde seria o ponto fraco perfeito pra acabar com Gaster. Algum evento de grande proporção fará com que Gaster precise ir pra Deltarune. Ou ele será puxado, o que explicaria o porquê dele ter caído no próprio experimento. E senso poderia ter uma culpa nisso. Mas então, se você substituir o Angel Riven da abertura pelo Gaster, você vai perceber que faz todo sentido. Aquele mundo estava em paz e quando Gaster apareceu, destruiu toda a harmonia por começar a controlar tudo. O céu ficaria preto com o terror e o chão se racharia por conta da presença física do Gaster naquele mundo. Tudo que faz referência com a escuridão, vocês podem ter certeza que é o Gaster, tá bom? Já deixo isso aí na cabeça de vocês. Nossos personagens iriam selar o Gaster pra que aquele mundo fosse salvo. A imagem do menu seria o Gaster após ter sido selado. Aqui estão alguns fatos que reforçam que o Sans possa ter envolvimento com o final. Segundo a vendedora na loja de Snowdin, Sans e Papyrus teriam aparecido de repente na cidade, me parecendo que eles não são originalmente daquele mundo. A porta no quarto do Sans é a mesma que teleportamos em Deltarune. Ele pode ter conseguido de lá. No Tumblr do criador dos tarotes vendidos lá no fangamer, existe uma carta do Gaster que não foi pra versão final. Nela podemos encontrar o Gaster entrando em uma porta, olha que importante, uma porta, na frente de uma das máquinas do laboratório real. Isso mostra que essa porta é muito importante. Sans possui o poder de teleportar entre aspas, o Gaster Blaster e pode sentir a anomalia no espaço-tempo porque adquiriu isso através das pesquisas do Gaster e não por ser um parente. Ele querer nos mostrar a verdade e nos levar até aquela sala secreta atrás da casa dele, não foi à toa. Ele queria nos mostrar essas conexões com Deltarune. Temos uma pesquisa daquela máquina quebrada que provavelmente é a que o Gaster caiu. Também há uma foto com três pessoas com a frase Don't Forget, que possivelmente é aquela cena do menu do Deltarune. Será que esse tal distintivo é da Undyne do Deltarune? Talvez seja um presente dela pro Sans ou pro Papyrus, talvez seja até um motivo pelo qual o Papyrus admira tanto ela no Undertale. Sans reconheceu o Frisk como um humano no primeiro encontro do jogo por já ter conhecido Chris em Deltarune. Sans teria aquele instinto de querer matar qualquer humano que aparecesse por lá novamente porque chegou a conhecer o lado genocida do Chris. Falando nisso, quem é Chris? Eu aposto que vocês já pararam pra pensar nisso. A minha teoria sobre a alma e o corpo artificial praticamente se confirmou em Deltarune e também pode ser aplicado a essa dupla personalidade de Chris. Podemos perceber essa manifestação da dupla personalidade em alguns momentos no jogo, como por exemplo, na aparência do personagem, no NPC do hospital perguntando se a gente iria tocar o piano novamente e que ele gosta, o que dá a entender de que Chris sabia tocar piano e que já havia tocado naquele hospital antes, mas quando a gente utiliza o nosso personagem toca de qualquer jeito. No nome de Chris no primeiro save, a partir daquele momento, o controle foi trocado. No corpo arrancando a própria alma no final. Isso me deixa com algumas dúvidas. Qual o propósito de tirar a própria alma? O que ele pode fazer sem ela? Chris começou a arrancar a alma depois de Ezreal ter ido pra faculdade ou ele sempre fez isso? Ezreal e Toriel sabem dessa transformação? A escuridão do Gaster teria alguma ligação com o fato de Chris ter arrancado a alma à noite? E com Frisk sendo possuído no final pacifista verdadeiro pós-genocida, que também foi à noite? Seria uma pista ou uma mera coincidência Chris ter tirado a alma exatamente em cima do símbolo do Deltarune? Até que ponto um controla o outro? Apesar desses vários questionamentos que eu tive, eu acredito que Chris coloque a alma de volta porque eles precisam um do outro pra viver. A alma seria responsável pela determinação e o corpo pelo poder. Palavra citada por Kara no final da rota genocida e que eu imagino que tenha uma grande importância. Isso explicaria o porque de só existirem pontos de save no Dark World, pela alma estar no controle e possuir a determinação pra salvar. Não posso esquecer de falar de algumas coisas que ligam a Kara e a rota genocida. Será que a alma inserida em Chris é a nossa alma fornecida na rota genocida pra Gaster fazer durante a tela preta? Coisas que conectam a isso é que tem essa cena pós-genocida de um personagem conversando com a gente na tela preta, tem um outro personagem que fala com a gente em uma tela preta antes de começar o Deltarune e também um personagem que fala com a gente em uma tela preta quando a gente morre. Já perceberam que se colocarmos o nome de vários personagens do Undertale durante a criação, ele diz uma coincidência interessante, menos pra Kara e Frisky? Por que logo esses dois personagens tão importantes pra história não fariam parte dessa coincidência? Hmm... Kara gosta de chocolate como revelado na rota genocida de Undertale, então isso explicaria o porque de Chris recuperar mais vida do que o resto do time ao consumir o Choco Diamond. Também explicaria o porque de Chris achar o chocolate quente maravilhoso e sentir algo na garganta por causa de alguma lembrança. Na cena final do primeiro capítulo e no final do pacifista verdadeiro pós-genocida, os dois personagens dão um sorriso e piscam com o olho direito. Nesse momento os dois personagens são considerados sem alma. Sinto que o olho direito nos humanos piscar e o olho esquerdo nos monstros não seja uma mera coincidência, quem sabe a gente descubra alguma coisa sobre. Frisky pode ter sido substituído de alguma forma por Chris nessa rota e por isso Chris teria aparecido na poça. A aparência é a mesma. A vida de Chris é 90 enquanto a de Frisky é 20. Isso pode ter alguma ligação com o Love e XP ou apenas uma modificação por causa das batalhas que agora são mais complexas. E se no final de unocida a alma de Kara e de Frisky se mesclaram, Gester pegou na tela preta e usou essa junção pra criar Chris artificialmente em outro mundo. Cada um continuaria com a responsabilidade de dar o poder e a determinação, mas estão o tempo todo brigando pra tentar se dominarem. Se vocês perceberem bem, a entrada 17 se encaixa perfeitamente na situação pós tela preta do final genocida, por isso que essa entrada foi removida da versão final. Escuro, escuro, ainda mais escuro. A escuridão continua crescendo, a sombra corta profundamente. Isso seria a escuridão da tela preta e o Gester tomando o controle. Fóton lendo negativo. Esse fóton pode ser uma referência à cor de Frisky e Kara, que são cores negativas. Esse próximo experimento... Que coincidência interessante ele citar sobre próximo experimento e vários fatores que mostrei aqui anteriormente indicarem que Daltarune é fortemente um experimento. Parece muito, muito interessante. O que vocês dois acham? Isso poderia ser Gester falando com Frisky e Kara naquela tela preta pós genocida, antes dele fazer aquele mundo. Isso me faz pensar que o nome final verdadeiro não é à toa e dá um outro sentido pras rotas. O fechamento de um ciclo bom seria o final pacifista verdadeiro, e o fechamento de ciclo ruim seria o final pacifista verdadeiro pós genocida. O fechamento do ciclo explicaria o porque do Toby ter dito naquelas perguntas e respostas do Twitter que as nossas ações do Daltarune não iam mudar em nada no Undertale, porque o Undertale já está ali e a gente só tem que fechar esse ciclo fazendo o final bom ou ruim. O Daltarune pode ter dois finais alternativos, um em que tudo dá certo selando Gester e o outro que dá algo errado, Kara e Gester dominam e voltam para o mundo de Undertale, o que liga a ação do final pacifista pós genocida. O The End pode significar o fim do ciclo daquele universo, sendo ele bom ou ruim. Isso explicaria o porquê do nosso personagem não saber de nada daquele mundo e ter memórias de Undertale. Se o jogo tivesse acontecido... Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. E aí Tchau.